Pequeno Parque de Diversões Olá, pessoal! Vão passear? Vocês vão ao Parque de Diversões? Que legal! Minha nossa! Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah! Aí vem ele! Não se preocupem. Ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele! Puxa! E era o último ônibus. Que pena! Puxa vida! Hoje não tem Parque de Diversões, mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. O que está tramando, Nina? Muito bem, Nina! Muito bem! Muito bem! E agora... Tchau! 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 Que divertido! Tchau! Vamos mais uma vez? Mas parece que o pato não está se sentindo muito bem. Agora é a vez da Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, Pato. Você consegue. O Pato quer mostrar pra vocês a ideia dele para um brinquedo. Robô, acho que o Pato precisa de uma mãozinha. Aham. Ohw. Aham. Que maravilha! Mas tenham cuidado! Vocês estão subindo muito! Que maravilha! Foi mesmo uma ótima ideia! É sempre bom se divertir por conta própria, onde quer que você esteja. Tchau, tchau! Até breve! O Carteiro Espacial Oi, Pato! Você está elegante! Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi! Agora você é um carteiro espacial! Que legal! E você tem um ajudante? Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o alho em verde! E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo! Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso! E decolar! De acordo com o endereço, a casa do alien verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui! Ah, Pato! Acho que este não é ele! Ah, entendi! Ele está dizendo que o alien verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o alien verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado, mas não se preocupe. Os Tori-Doris sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa! Desculpe, Sr. Bola de Basquete. Ele disse que o alien verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. É o alien verde! Você finalmente o encontrou! Ele quer saber por que... Por que demorou tanto? Ah, não! A VAMUSH está sem combustível! Não! A A VAMUSH estáikkugado. Qual a VAMUSH estáima ou né? No! Se inscreva no canal. Painéis solares. Genial! A energia do Sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato! A Soninho também merece levar algum crédito. Tchau, tchau! Até breve! Um conto de Natal alienígena. Há muito, muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante... Já era a hora... Da manhã de Natal... Do Pequeno Alien Raivoso. Feliz Natal, Bebê Alien! Como em todas as manhãs de Natal, o Papai e o Bebê Alien abriram seus presentes juntos. Mas logo em seguida, o Papai Alien desapareceu. Por que precisou sair em uma missão secreta? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ano após ano, o Pequeno Alien Raivoso brincou com seus presentes sozinho. Tchau, tchau, tchau! E aí Até que, certo Natal, enquanto observava um outro planeta através do seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Alien raivoso, você não vai fazer nenhuma besteira, não é não no Natal. Minha nossa! Tchau, tchau, tchau. Ah, não! Ouça, você não... Você não pretende mesmo explodir os presentes, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os nomes escritos nos presentes estejam trocados. E assim, o Alien Raivoso ficou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. A CIDADE NO BRASIL Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o pato! Ellie, eu acho que o pato quer ir com você. O que foi, pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua! O que você acha, Ellie? Calma, pato! A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim! Mais amigos, Ellie? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um a mais não faz mal, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos! O que foi, Nina? Ah, é claro! Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos! 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 Era só o que faltava. Pra que lado fica a praia? Ticatão! Por ali! Ah, muito bem, Ellie! Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas acabamos de voltar ao mesmo lugar. Ah, não. De novo não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Finalmente! Que comece a diversão sob o sol! Bem, Ellie, não há nada melhor do que admirar este lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar à praia. Tchauzinho, pessoal! Que comece o jogo! Esse cházinho parece ótimo, Ellie! Quem é a sua amiga? Ah, Daisy! Ah, Daisy! Prazer em conhecê-la, Daisy! Ah, olá, alien raivoso! Veio tomar um chá com a Ellie com a Daisy? É verdade, Pocoyo! É verdade, Pocoyo! Tchau! 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 Pocoyo! Tchau! Tchau! Pocoyo, cuidado! Cuidado! Puxa vida, Pocoyo! Você perdeu! É mesmo, Pocoyo! Esse troféu é muito bonito! Mas não se esqueça da sua missão! Como você vai fazer para pular para o outro lado? Pocoyo, olhe! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Você passou de fase! Olhe, Pocoyo! Logo acima de você tem uma chave! Talvez, se fizer a sua Nequita dormir... Pocoyo, essa canção de Nenar é horrível! Acho que você precisa de ajuda! Depressa, Pocoyo! É a sua chance! É melhor ter cuidado, Pocoyo! Esta fase parece difícil! Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus! Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus! Você conseguiu! Pocoyo! Pocoyo! Pocoyo, lembre-se que você está fazendo! Muito bem, pessoal! Alien raivoso, não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação. Férias! Olá, Pocoyo! Que bom te ver de novo! Oi! Por onde andou nas últimas semanas, hein? Ah, entendi! Você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. E aqui está o Pato, que também voltou de férias. Que legal! Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar. E você também, Ellie. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Ah, que bom ver os amigos de novo. Ah, Ellie. Que legal! E a Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construiu um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que esse? Maior ainda? E agora? Era enorme. Ah, você aproveitou o inverno, Ellie. Que bom! Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa! É grande mesmo! E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Ellie. O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo de ler. E fazer um pouco de yoga. E até de tomar um chá. Minha nossa! É inacreditável! E parece que Pocoyo e Pato concordam comigo. Conte a sua história, Pocoyo. Você foi para o espaço sideral. Sensacional! Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface. Parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso! Até chegar a um planeta. Feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então, você comeu o planeta inteirinho? Minha nossa! Isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonequita? O que você fez? O que você fez? Ah! Muito bem! Acho que foram as melhores férias de todas. Minhas! Minhas! As melhores! Esperem um pouco. Vocês precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu? Não! Pocoyo? Vamos lá, Pocoyo! E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora vão! É hora de brincar e chega de histórias fantásticas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até breve! A Árvore de Natal Ah, o inverno! Pocoyo, Pato e Ellie estão brincando de trenó. Olá, pessoal! Olá! Que divertido! Ah! Os sinos de Natal De onde será que vêm? É dali? Muito bem, Pocoyo! Você encontrou o som do Natal! A Sonequita decorou sua própria árvore de Natal. Bem, estamos na época do Natal. Talvez devesse encontrar uma árvore de Natal também. O que será que ele está procurando? Que bagunça! Bem, ele parece determinado a encontrar a árvore. Ah, entendi! Você vai cortar uma árvore de Natal para todo mundo. Pato, você conseguiu! Você encontrou a árvore de Natal perfeita! Está pronto para cortar, Pato? Minha nossa! Pobre Pato, parece que ele não consegue fazer isso com uma árvore tão bonita. Pobre Pato, parece que ele não consegue fazer isso com uma árvore de Natal. Mas e agora? Uhum! Ah! Parece que Pocoyo teve uma ideia. Quanta porcaria! Que desperdício! Ah, sementes! Então era isso que você estava procurando? Entendi! Você vai usar as sementes para plantar uma árvore. Agora só precisamos esperar que cresça. Acho que sua árvore não vai brotar a tempo para o Natal. Maravilha! Uma árvore nova! Como num passe de mágica! Esta árvore parece pequena demais para enfeitar. Ah, Ellie! Você tem um plano? Minha nossa! Estão fazendo uma bagunça e tanto! É isso aí! Parece que afinal conseguiram uma árvore de Natal. E agora? Mais bagunça? Vamos lá! Mais bagunça! E agora? Vamos lá! Mais bagunça. É isso aí. Ah, agora entendi o plano. Como vocês são espertos? É mesmo um Natal mágico. Um Feliz Natal para todos. Tchau, tchau. Até breve. O Buraco Negro Pocoyo, Ellie e Pato. Olá! Do que estão brincando? Bolinhas de gude. Que divertido. Vejamos. O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio. Não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial? Ah, sinto muito, Pocoyo. Você quase acertou. Agora é a vez de quem. Espere. O que está acontecendo? Está bem, Pocoyo. Mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo o que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? O que é isso? Pocoyo, não é hora de dançar. Vamos, afastem-se desse buraco. Boa ideia, Pato. Segure-se na árvore. Aguentem firme, pessoal. Isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio. Parece que está tudo bem. Exceto por um pequeno detalhe. Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês. Pato, você não é mais amarelo. Agora você é roxo. E Ellie, agora você é verde. Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é? Bem, talvez seja possível. Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução. Talvez ela possa levá-los de volta para casa. Isso, Ellie. Ali está ela. Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca. Mas e agora? É isso aí. Um buraco branco. Pulem, pessoal. Não quer ser amarelo de novo? Com certeza, este não é o mundo de vocês. Vocês viraram papel. É melhor encontrarem aquela bolinha de gude. Bom trabalho, Pato. Minha nossa. Agora viraram balões. Pessoal, vocês voltaram. Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato. O que vocês vão fazer com ela? Parece que Pocoyo teve uma ideia. Um foguete? O que vai fazer com ele, Pocoyo? Ah, entendi. Então, vou iniciar a contagem regressiva. Prontos? Três, dois, um. Nossa, vejam só. Anoiteceu. Sabem o que isso significa, não é? É hora da festa. Cuidando dos bebês. Bom dia, Pocoyo. Olá. Vejo que saiu para passear. Ovos de galinha. Que estranho. Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha. Mas nem sinal da mamãe. É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte. Acha que consegue? Sim. Pocoyo cuida deles. Pocoyo cuida deles. Onde está a mãe deles. Onde está a mãe deles. É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empoleirar. Ah, muito bem. Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o Pato? Não, Pato. Ele ajuda Pocoyo. Ele? Aposto que ela daria uma ótima mãe. Ele? Será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Aham. 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 Que estranho. Alguém conseguiu fazer com que se comportassem? Mas quem? É Pato. Que surpresa. Uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Aham. 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 Incrível. Você conseguiu. E agora, Pato? Voar? Mas galinhas não voam, Pato. Inacreditável, você tem um dom para cuidar de pintinhos, Pato Minha nossa, você é cheio de surpresas E agora o que será? Essa não! Pato, o que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou! Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles Pobre, Pato! Talvez seja bom descansar um pouco Pronto, Pato! Durma bem Minha nossa, parece que fez novos amigos para sempre Que lindo! Boa noite, Pato! E boa noite a todos O engarrafamento É o Pocoyo O que será que ele está fazendo? Ele tem um apito Um semáforo E um cruzamento O Pocoyo é um guarda de trânsito Fantástico! E agora, um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo Uma bicicleta Bicicleta! Bicicleta! Um ônibus Um carro Ora, Pocoyo Carro Carro Tchau Carro Bem, boa noite Puxa vida! Ninguém está prestando atenção no semáforo ou no apito Vocês podem me dizer o que é isso? É um apito Um apito Certo E aquilo? Um semáforo Certo Luz vermelha significa pare Uma luz verde significa siga Essa não Minha, nossa! Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Faixa de pedestre Quando você for atravessar a rua, deve usar a faixa de pedestres Deixos Afinal Piscos Ouç Fricos 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 Hep Trot E agora é hora de Fred mandou! Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred mandou sentar! É isso aí! Todo mundo sentar! 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 Fred mandou levantar! Fred mandou levantar! Levantando! Todo mundo levantando! 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 Fred mandou deitar! Deitado! Deitado! Vamos todos nos deitar! Fred mandou! Acabou! Essa não! Isso não parece bom! O pato disse... Por favor, seja nosso guarda de trânsito, Pocoyo! Vocês precisam prestar atenção no semáforo, na faixa de pedestres e no apito. Agora vocês sabem por que precisam de um guarda de trânsito. Bem melhor! Vamos cantar! Vamos cantar! Se você atravessar a rua, O seu guarda de trânsito! O seu guarda de trânsito! Se você atravessar a rua, o seu guarda de trânsito! Abre! 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 Se você atravessar a rua, Você vai se aproximando! Você vai se aproximando! O seu guarda de trânsito! O seu guarda de trânsito! O seu guarda de trânsito! Que bela sala! Tem um sofá, uma mesa, um tapete e uma TV. Maravilha! Ah, veja! Seus amigos estão aqui! Oi, Patton! Pato, isso não foi nada gentil. O Show dos Irmãos Marcianos Televisão Televisão! Rádio Rádio! É o rádio! Telefone Telefone, 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 Os amigos estão aqui. Onde está a lagarta? Na mesa. Ela está na mesa. E onde está o Pocoyo? Ela está no sofá. E onde está a Lola? No tapete. Ela está no tapete. Isso mesmo. Roda das cores. Bem-vindos ao nosso programa. Vamos lá. E a cor de hoje é... Roxo. Muito bem. Todos procurando por algo roxo. Vão. Hum. Alguma coisa roxa. Muito bem. Vamos ver suas fotos. Uma bola roxa. Uma sombrinha roxa. E um copo roxo. Bom trabalho. Continue procurando por coisas roxas. Um carro roxo. Perfeito. Uma berinjela roxa. Linda. Isso. Vocês sabem o que é isso? Um alien. Um alien roxo. Um alien roxo. Um viva para o roxo. Pato. Um alien roxo. Pato. Isso não foi gentil. Eles são seus amigos. Onde será que os seus amigos estão, Pato? Eles não estão se divertindo muito. Pato. Pato. Um alien roxo. Um alien roxo. Nosrition. Um alien roxo. O配. O pato gostaria que você se sentasse no sofá. Isso mesmo, Lola. Sente-se no tapete. E a lagarta se senta na mesa. Que divertido. Agora todos podem assistir TV juntos. Vamos cantar. Bem-vindo à minha sala. Meus amigos vieram me visitar. Assiste-nos TV. Um senta na mesa. Um deita no tapete. E outro no sofá. Sofá. Mesa. Tapete. TV. Teste. Rádio. Um senta no sofá. Um senta na mesa. Um deita no tapete. Assiste-nos TV. Cinema. Olá, Pato. O que você tem aí? Assentos. Uma tela. E um projetor? Ah, entendi. É um cinema. Você vai passar um filme? Que maravilha. Onde está o público? Ah! Essa não. Surfando na internet com Ellie Olá, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. TV! TV! Ellie está procurando por TV. Ah, veja! O Pato está assistindo TV. TV! Isso mesmo, Pocoyo! TV! Muito bem! Mais, mais, mais! Rádio! Certo, Ellie! Vamos procurar por rádio. Rádio! Sim, Pocoyo! O Pato está ouvindo o rádio. Que maravilha! Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho! Vocês podem dizer a Ellie o que é aquilo? Acentos! São acentos! Isso mesmo! São acentos! Vocês podem dizer ao Soninho o que é isso? Tela! Tela! É uma tela! Isso mesmo! Uma tela! E o que é aquilo? Projetor! É um projetor! Muito bem! É um projetor! Certo! É hora do show! Vejam só o Pato! Minha nossa! Isso foi engraçado! Misturando figuras! Um triângulo Triângulo Um retângulo Um quadrado Quadrado Triângulo, retângulo, quadrado Ah! O que é isso, Pocoyo? Casa! Ah! Entendi! Você fez uma casa com triângulos Retângulos E quadrados Castelo! Um castelo! Vocês podem me dizer os nomes dessas figuras? O que é isso? Triângulo E isso? Retângulo E isso? Quadrado Triângulo, retângulo, quadrado O Pocoyo quer que você se sente Tela! E aqui está a tela A pipoca E o projetor Aproveitem o filme Que maravilha! Que belo filme! Bom trabalho, Pato! Vamos cantar! Ação! Hoje nós vamos ao cinema Temos um ingresso para entrar Nós nos sentamos e esperamos E esperamos o projetor começar E vemos o filme na tela Projetor 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 E vemos o filme na tela E vemos o filme na tela A nova boneca da Ellie Olá, Ellie! Ah, você tem uma boneca nova Ela tem dois braços Duas pernas E uma cabeça Que maravilha! Que maravilha! Olá, pessoal! Vocês podem vigiar a boneca da Ellie? Profesor Pato Olá, amigos! Agora, classe Preste atenção Professor Pato disse Isso é uma mão E uma mão tem dedos Isso é um pé E um pé tem dedo Soninho, você pode nos dizer o que é isso? Vocês podem dizer ao Soninho o que é isso? É um pé! Parece que o alien raivoso tem algo a dizer Maravilha! Agora todos aprendemos sobre dedos dos pés e das mãos Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Essa não Pato, cuidado! Isso não é nada bom Essa não Pocoyo! Pato! Não! Oh-oh! Pocoyo! Será que essa é uma boa ideia? Ah, um bolo? Obrigado! Pobre Ellie E agora Agora é hora do Fred Mandou Aquela maravilhosa brincadeira Onde todos se levantam E fazem o que Fred manda Fred mandou Pintar Muito bem! Todos pintando Pintar é divertido Fred mandou Tirar uma foto É isso aí É isso aí Pegue uma câmera E tire uma foto Fred mandou Tocar um instrumento Muito bem! Tocar um instrumento é divertido Fred mandou Acabou Desculpa Nós temos todas as peças Vocês podem me dizer o que é isso? É uma cabeça E o que é isso? Perna E isso? Braços Braços Isso mesmo Ah! Vamos consertar Vamos ver Duas pernas Dois braços E uma cabeça Ótimo Vocês a consertaram Ótimo Vamos cantar Minha nova boneca Ela tem uma cabeça Ela tem duas pernas E dois braços Ela tem também Braço Perna Cabeça Palavra Dedo Fé Dedo Minha boneca é nova Ela tem uma cabeça E também tem duas pernas E dois braços Ela tem também Boneca é nova Boneca é nova O circo Olá pessoal Oi O que está acontecendo aqui? Circo Um circo Ah! Entendi Malabarista Um malabarista Acrobata Um acrobata Palhaço E um palhaço Uau Vamos começar o show Contos de fada do Pocoyo Olá Pocoyo O que é isso? Sória Era uma vez Um dinossauro Ele foi ao zoológico O dinossauro se divertiu muito Ele ligou para a amiga dele a formiga A formiga A formiga A formiga foi ao zoológico Mas o dinossauro não estava lá Porque ele foi ao museu O dinossauro se divertiu muito Ele ligou para a amiga dele a formiga E ele a chamou para vir ao museu A formiga foi ao museu Mas o dinossauro não estava lá Porque ele estava no cinema Ele gostou tanto do filme Que ligou para a sua amiga formiga E ele a chamou para vir ao cinema E a formiga e o dinossauro Assistiram ao filme juntos O filme era sobre um zoológico Um museu E sobre dois amigos no cinema Fim Apresentando Pocoyo O malabarista Uau Opa Minha nossa E agora L A acróbata Incrível Senhoras e senhores Pato O palhaço Muito engraçado Que circo maravilhoso Roda das cores Bem-vindo ao nosso show A cor de hoje é Branco Todos procurando por algo branco Todos procurando por algo branco Muito bem Vamos ver suas fotos Um cogumelo branco Um copo branco Um prato branco Ótimo Continuem procurando por coisas brancas Um computador Sim, ele é branco Um travesseiro branco Excelente E isso Vocês sabem o que é isso? Um urso branco Um urso branco Muito bem Um viva para o branco Olá pessoal O que vocês estão fazendo? Ingressos? Vocês têm ingressos para o... Circo Senhoras e senhores Meninos e meninas Pocoyo Pocoyo Orgulhosamente apresenta Ele Vocês podem dizer o que a ele é? A culpa Isso mesmo Pato E o pato O que ele é? Palhaço Pato é um palhaço Pocoyo E o Pocoyo O que ele é? Palavarista Ele é o palavarista Mas que circo maravilhoso Vamos cantar Bem-vindos ao circo Vocês estão prontos para o show? Sim Temos um malavarista Brincando com as bolas E também um acrobata Voando pelos aris E também temos um palhaço engraçado Fazendo você rir Bem-vindo ao circo Você vai se divertir Palavarista Androbarra Palhaço Esquerda O seu Sológico Circo Bem-vindo ao circo Você vai Você vai Você vai se divertir O melhor quarto Olá, Ellie Este é o seu quarto? Você tem uma cama E um guarda-roupas Ótimo Olá, Pato Como é, Pato? Você disse que seu quarto é melhor? Você tem um abajur Que legal O meu é melhor Quarto O meu é melhor Você acha que o seu quarto é melhor, Pocoyo? Aham Caixa de brinquedos Ah, entendi Você tem uma caixa de brinquedos? O meu, 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 meu Minha moça Meu E agora Um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo Uma cama Um sofá Um sofá Um sofá Uma mesa Ora, Pocoyo Mesa Tchau Mesa Boa noite Parem de brigar Vocês podem me dizer o que é isso? Guarda-roupas! É uma guarda-roupas! Vocês podem me dizer o que é aquilo? Um abajur É um abajur Não O meu é melhor Vocês podem dizer o que é isso? É uma caixa de brinquedos Caixa de brinquedos Viva! Meu, 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 meu De novo, meu Meu! Cardápio de número Um Dois Dez Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, hora de um bom lanche Parece que o pato está pronto para fazer o pedido Nove Azeitonas Nove Azeitonas Essa não Que tal nove framboesas? Nove framboesas Nove framboesas Nove framboesas Ah, pobre pato Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Nove Nove Corações Isso mesmo Nove E se um quarto tivesse um guarda-roupas, um abajur e uma caixa de brinquedos? Veja, é o guarda-roupas da Ellie E o abajur do pato E a caixa de brinquedos do Pocoyo E uma cama Este é o melhor quarto de todos Vamos cantar No meu quarto tem um abajur que ilumina Um guarda-roupas pra minhas roupas Tem uma caixa para os meus brinquedos E uma cama pra dormir E uma cama pra dormir Coração Pocoyo Abajur Caja de brinquedos Cama Cama Cermesa Sofá No meu quarto tem um abajur que ilumina Um guarda-roupas pra minhas roupas Tem uma caixa para os meus brinquedos E uma cama pra dormir O Pocoyo vai à escola Olá, Ellie Olá, lagarta e soninho Hum, o que é isso? Mochila? Ah, eu entendi Vocês estão brincando de escola Que divertido Eu adoro a escola Ellie disse Você tem um caderno? Cadernos Muito bem E um lápis Sim, vocês têm um lápis Olá, meninos Ellie perguntou se vocês querem brincar de escola Bola! Puxa vida O show dos irmãos marcianos Computador 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 É um computador Mala Mala, que sua batalha! Mala, que sua batalha! Livro Livro! Isso é um livro! Pocoyo? Pato? Vocês têm certeza de que não querem brincar de escola? O que é isso? Uma história! Que divertido! Brincar! Misturando figuras Um círculo Círculo! Um retângulo Retângulo! Um triângulo Triângulo! Círculo, retângulo, triângulo O que é isso, Pocoyo? Relógio! Estou vendo! Você fez um relógio com círculos Retângulos E triângulos Sorvete! Um sorvete! Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos! E estas? Retângulos! E estas? Triângulos! Hum! Delicioso! Círculo, retângulo, triângulo Ah, vejam! Eles têm lápis E estão desenhando A Ellie disse que vocês não estão prontos para a escola Vocês precisam de algumas coisas? Oi! Vocês podem me dizer o que é isso? São mochilas! Vocês podem me dizer o que é isso? Cadernos! E o que é isso? São lápis! Lápis! Agora, todos podem brincar de escola Muito divertido! Vamos cantar! Vamos à escola E traga a mochila Vamos à escola E traga o caderno Vamos à escola Não esqueça o lápis Vamos à escola pra aprender E traga a mochila E traga a mochila Mochila Vamos à escola E traga o caderno E traga o caderno Vamos à escola Não esqueça o lápis Vamos à escola Vamos à escola Vamos à escola Pra aprender Arte Olá, Pocoyo Oi! O que são essas coisas? Pincel Paleta Ah, entendi! Você está pintando Que belo quadro Olá, Ellie O que você está fazendo? Ah, você está tirando fotos? Que legal! Olá, Soninho e Lagarta O que vocês estão fazendo? Ah, estão fazendo uma escultura? Que maravilha! E agora Um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo Uma câmera 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 Um pincel 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 Uma paleta Ora, Pocoyo Paleta Tchau Bem, boa noite Olá, Pato Veja, é um museu Vocês podem dizer ao Pato O que é isso? Uma escultura Certo Uma escultura Você não gostou? Puxa vida Vocês podem dizer ao Pato O que é isso? Um quadro É um quadro do Pocoyo Quadro Você não gostou do quadro? Hum Vocês podem dizer ao Pato O que é isso? Fotos Fotos Você não gostou da escultura Do quadro E nem das fotos? Puxa vida Animais de ponto A ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado Nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para terminarmos o desenho? Ihih E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um canguru Um canguru Canguru Boing, boing Pato Eu acho que você magoou seus amigos Bem, talvez você possa mostrar a eles como se faz O que você disse, Pato? Que é muito difícil? Ele disse que seu quadro é lindo, Pato Vocês são todos muito talentosos Um viva Vamos cantar Quadros, fotos e esculturas Mas eles estão em um museu Quadros, fotos e esculturas Quadros, fotos e esculturas Eles estão em um museu Pocoyo reciclando Oi, Pocoyo Olá, Pato Oi Vocês sabem o que é isso? Olá, Eli Eli O que você tem aí? Ah, você tem algumas coisas para reciclar Garrafas As garrafas vão na cesta para garrafas Garrafas Latas As latas vão na cesta para latas Latas Jornais Os jornais vão na cesta para jornais Eu Minha vez Pocoyo Pocoyo vai reciclar agora Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez Na casa da formiga A formiga e o dinossauro deram uma festa Fim Opa Depois da festa A casa da formiga estava muito suja Então a formiga e o dinossauro tiveram de varrer E lavar as louças E passar o aspirador de pó A casa ficou tão limpa Mas tão limpa Que eles deram outra festa Mas a casa ficou suja de novo Então eles tiveram de varrer E lavar as louças E passar o aspirador de pó Então a casa ficou limpa novamente Fim Fred O Pocoyo quer reciclar suas coisas Fred disse que ele quer essas coisas Reciclar Reciclar é bom, Fred Garrafa Plata Reciclar Reciclar Fred 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 E agora é hora de Fred Mandol Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda Fred Mandol Brincar com a bola É isso Brincando com a bola Brincar com a bola é divertido Fred Mandol Desenhar É isso aí, desenhando Fred Mandol Tirar fotografias Vamos tirar fotografias Muito bem Fred Mandol Acabou Hora de reciclar Vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Garrafas 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 Isso mesmo E vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Latas Vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Jornais Jornais Isso Reciclar é muito divertido Vamos cantar Vamos cantar Reciclar Reciclar Ai, 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 ai Por tudo dentro da cesta de reciclar Jornais Jornais Garrafas Garrafas E latas Corneis 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 Garrafas Garrafas Lata Lata Cesta Corneis 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 Reciclar Ai, 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 ai Por tudo dentro da cesta de reciclar Jornais Garrafas E latas A Fazenda Olá, pessoal Oi Uau, que bela horta Vocês têm tomates Alface E... o que é isso? Cenoura Cenouras, é claro Esta horta parece deliciosa Surfando na internet Com L Olá, é L L L, L, L Procure, procure L O Pocoyo Quer que você procure Uma palavra Em seu computador Plantar 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 L Está procurando Por plantar É o pato Ele está plantando Uma semente Uau Fantástico Fantástico Mais, mais, mais Regar O Pocoyo Quer que você procure Pela palavra Regar Veja O pato está regando As flores dele Obrigado, L Sim Obrigado, L Bom trabalho O que foi, L Você disse que está na hora De colher seus vegetais L Disse que você deve colher Os tomates primeiro Os tomates Eles fugiram Vejam A alface está se movendo agora Pelo menos As cenouras Continuam ali Opa Rápido Sigam os vegetais Minha nossa! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado Nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos Agora, você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma aranha! Aranha! Isso mesmo! É uma aranha! Olá! Isso é muito estranho! Vocês podem me dizer o que é isso? É uma alface! Isso o que é? Tomate! É um tomate! Isso! É uma cenoura! Isso mesmo! É uma cenoura! E ela está se mexendo! Veja! É uma formiga! São muitas formigas! Parece que nossas amiguinhas não levaram seus vegetais! Elas só queriam fazer uma salada para vocês! E que salada deliciosa! Vamos cantar! Vamos cantar! Sou fazendeiro! Sou fazendeiro! Tchau! 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 Tchau TIA Então a formiga veio resgatá-lo numa ambulância. Então a formiga veio resgatá-lo num carro de polícia. E o dinossauro foi salvo. Mas então a formiga ficou presa na árvore. Então o dinossauro veio resgatá-la num carro de bombeiros. E numa ambulância. E num carro de polícia. E a formiga foi salva. Um viva! Fim! Pocoyo, eu achei que você estivesse doente. Onde o Pocoyo deveria estar? Na cama! Isso mesmo, na cama. E do que o Pocoyo precisa? De uma atadura! Ele precisa de uma atadura. Sim, ele precisa de uma atadura. E o que mais ele precisa? Ele precisa de remédio! Isso mesmo! Quando você está doente, você precisa tomar remédio. De novo não! Roda das cores! Bem-vindos ao nosso show! A cor de hoje é... Preto! Todos procurando por algo preto! Algo preto! Hum... Algo preto! O que vocês podem encontrar? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Óculos pretos! Um telefone preto! Um telefone preto! E um quadro negro! Ótimo! Continuem procurando por algo preto! Um chapéu preto! Perfeito! Uma mala preta! Uma mala preta! Excelente! Isso! Vocês sabem o que é isso? Uma formiga! Uma formiga preta! Muito bom! Bom viva para o preto! Onde será que está o Pocoyo? Parece o Pocoyo! E é o Pocoyo! Ellie disse que você precisa tomar um remédio, usar uma atadura e ficar na cama se você está doente! Não estou doente! O que foi, Pocoyo? Você disse que não está mais doente? Ótimo! Arrumar tudo é muito mais divertido do que ficar doente! Vamos cantar! Enfermeira, Ellie vai te pôr na cama se ficar doente! Enfermeira, Ellie vai colocar ataduras na sua cabeça! Enfermeira, Ellie vai me dar o remédio, enfermeira, Ellie vai cuidar de você! Enfermeira, Ellie vai me dar o remédio, enfermeira, Ellie vai cuidar de você! Enfermeira, Ellie vai cuidar de você! Enfermeira, Ellie vai cuidar de você! Pescando com Pocoyo! Pescando com Pocoyo! Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Olá, Pato! Me desculpa! Olá! O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe! Ah! Entendi! Vocês estão pescando! Rede! Você tem uma rede de pescar e uma vara de pescar! Lagarta! E a lagarta vai ajudar! Que maravilha! Agora só temos que esperar! Professor Pato! Preste atenção, classe! O professor Pato disse... O professor Pato disse... Isso é um navio! Navio! Isso é um barco! Barco! E isso é um farol! 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 Soninho, você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol! Hum! Parece que o Alien Raivoso quer dizer alguma coisa! Farol! Farol! Maravilha! Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis! Obrigado, professor Pato! Lição aprovada pelo professor Pato! Vocês podem dizer a Lagarta o que é isso? Peixe! É um peixe! Isso mesmo! É um peixe! Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? É uma rede de pescado! E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma farol de pescado! Uma farol de pescado! Vejam, rapazes! O Pato pegou alguma coisa? Pato, peixe! Uma bota? Peixe, pato, peixe! Um pneu? Pescar pode ser muito difícil! Cardápio de números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Ah! Hora de um bom lanche! Parece que o Pato já está pronto para fazer o pedido! Dez morangos! Muito bem! Dez morangos! Puxa vida! Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas! Dez ervilhas! Pobre pato! Vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Dez! Dez corações! Isso mesmo! Dez! Minha nossa! Vocês não estão pescando muitos peixes! Oh! Esse é grande! É muito grande! Ora, Pato e Pocoio, vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado! Um viva a pescaria! E um viva aos novos amigos! Vamos cantar! Estou num barco pescando Com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar